Oi pessoal, meu nome é Adonis e sejam bem-vindos ao canal Microscopia e Ciência. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar corretamente o óleo de imersão. Esse óleo que precisa utilizar na objetiva de 100x no microscópio, a objetiva de maior aumento, para que você consiga aí uma imagem com seu nível de detalhamento máximo. E por que é que precisa utilizar o óleo de imersão na objetiva de 100x de aumento? Bom, o primeiro motivo é que as objetivas de maior aumento, né, como essas de 20, 40, 100, cada vez mais você precisa que a sua amostra esteja mais próxima da objetiva para que você consiga alcançar o foco. Especificamente na objetiva de 100x, a amostra precisa estar literalmente colada aqui na lente objetiva. Então o motivo inicial seria para proteger essa lente objetiva do contato aqui direto com a lâmina de vidro. Mas o motivo principal é que você usa o óleo para evitar a dispersão dos raios de luz que atravessam o conjunto aqui, lâmina, óleo. E por que, pessoal? Porque esse óleo aqui tem o mesmo índice de refração da luz que possui aqui o vidro da lâmina e também o vidro da lente da objetiva. Então a luz se propaga aí com a mesma velocidade no óleo, no vidro da lâmina e também no vidro da lente. E isso faz com que esses ais luminosos não se dispersem, o que faz com que forme um grande cone de luz aqui que vai direto para a lente objetiva e resulta aí em uma imagem bem nítida e detalhada nessa lente aqui de 100x de aumento. E é por isso que você tem que colocar o óleo aqui nessa interface lâmina objetiva. Eu vou mostrar mais de perto para vocês e vou ensinar direitinho aí como utilizar o óleo da maneira correta e você vai conseguir obter a imagem mais detalhada possível aí com sua objetiva de 100x de aumento. Então vamos agora para a parte prática do vídeo. Bom, pessoal, estamos aqui no detalhe aqui com nossas lentes objetivas. Aqui, pessoal, eu estou usando aqui uma lâmina de calibragem. Ela tem aqui umas marcações conhecidas em micrômetros. Eu fiz um vídeo, inclusive, mostrando como calibrar o seu microscópio com uma câmera com essa lâmina aqui, onde você consegue fixar a escala nas suas fotos, consegue colocar a escala nos seus vídeos, fazer medições, etc. Então essa lâmina aqui é muito útil. Vou deixar um vídeo aí que eu ensinei a fazer essa calibragem nos cards aí em cima. Bom, então eu estou falando aqui, pessoal, porque ela é boa de mostrar aí a questão da nitidez da imagem. Então eu estou aqui, pessoal, com a objetiva de 20x de aumento e estou aqui, ó, nas marcações aqui conhecidas, que nesse caso aqui, cada marcação dessas, ela representa 10 micrômetros. Mas o foco do vídeo aqui é ensinar a usar a objetiva de 100x de aumento. Então, pessoal, estou aqui na minha objetiva de 20, eu vou mudar aqui para a objetiva de 40 e vocês podem ver que é só fazer aqui a alteração da objetiva e mexer levemente aqui no parafuso micrométrico que a imagem vai estar formada. Aqui, pessoal, é onde você vai transicionar da sua objetiva de 40 para a sua objetiva de 100. E é aqui que você vai colocar o óleo, pessoal. Vai ser nesse momento aqui que você vai colocar o seu óleo de imersão. Então veja só, esse aqui é o óleo de imersão, pessoal, que eu mostrei para vocês mais cedo. Óleo de imersão, microscopia. Aqui tem validade, o 21 dos 12 de 2025. E os cuidados aí que ele manda você ter, né? Você pode comprar aí de várias marcas e encontra aí na internet para comprar. Então, voltando aqui no nosso vídeo, pessoal, esse é o momento onde você vai colocar o seu óleo aqui na sua amostra. E aqui eu vou mostrar aqui a diferença que dá quando você coloca aqui sem o óleo. Ó a imagem como tá. Fica uma imagem pouco nítida, mesmo mexendo aqui no diafragma, intensidade de luz tá no máximo, tensa aqui no meu condensador, mas não melhora. Então eu faço aqui vários ajustes, mas sem melhorar aqui a minha imagem, beleza? Mas olha só, vou voltar aqui para a objetiva de 40 e tá aqui nossa imagem focada. Então, pessoal, é agora que eu falei que você deve colocar o seu óleo. Então puxou a sua objetiva um pouquinho, já tá com o seu óleo aberto. Você vai colocar o óleo justamente nesse lugar aqui onde tem a luz. Então você pinga aqui, ó, uma gotinha do óleo, tá vendo? Pingou o óleo na sua amostra. No caso aqui, minha lâmina de calibragem. Agora você, ó, gira a sua objetiva em direção ao óleo, ó. Perceba que o óleo pega nela, tá vendo? Você faz um pouquinho pra cá e volta. Pra esse óleo ficar aí bem ajustado na sua amostra. E agora, pessoal, você faz o seu foco aqui utilizando o parafuso micrométrico, ó. Você vai fazer o seu foco. Olha a diferença na imagem, pessoal. Olha como essa imagem fica uma imagem nítida e definida. Percebam a diferença essencial que esse óleo dá nessa imagem. Aqui eu tô com os meus raios luminosos. Eles estão passando aí de forma sem se dispersarem. E focando aí um grande feixe de luz direcionado pra objetiva. Então é essa imagem aí que você consegue com o seu óleo de imersão aí na sua objetiva de 100. Perceba que eu fiz aqui os meus ajustes no parafuso micrométrico, pessoal. Olha só. Tá vendo? E assim você consegue aí uma imagem boa com foco bom na sua objetiva de 100 vezes de aumento. Mas aí, pessoal, acabei de observar minha lâmina. Terminei o trabalho. O que eu faço? Esse é um cuidado essencial que você tem que ter, beleza? Você vai tirar a sua lâmina, girando ela pro lado da lâmina de 4 vezes de aumento. Perceba que tá ali o óleo saindo. Você girou, abaixa a sua platina com o parafuso micro ou macrométrico. E você agora vai fazer a limpeza da sua lente, pessoal. Isso é essencial. Porque se esse óleo seca na sua lente, ele vai causar problemas aí não só dele ficar encrustado na lâmina objetiva. E a sua imagem ficar embaçada. Mas também o que pode acontecer é que sua lâmina pode ficar endurecida e perder o aspecto contrato que ela tem. O que eu recomendo? Você pegar um lencinho desses aqui, ó. Macios. Não pega aquele papel higiênico duro não, porque vai acabar arranhando sua lente. Então pega um lencinho aí macio. Você vai fazer a sua limpeza da sua lente de forma bem simples. Você pega aqui, ó. E vai limpando aqui, ó. Tá vendo? Você limpa. E também o que eu faço aqui é passar também um paninho de óculos. Que já percebi que mesmo limpando com o pano, esse lenço de papel, ainda fica um pouquinho embaçado. E esse paninho aqui, limpeza de óculos, ele realmente tira tudo aqui da lente. Depois você lava o seu pano, tá, gente? Com água e sabão e bota pra secar. Pronto. E aqui também eu vou limpar também a minha amostra, né? Olha o tanto de óleo que ficou aqui na amostra, ó. Tá vendo? Então você com o mesmo lenço, você limpa aqui a sua lâmina. Então, limpe a sua lâmina também depois que você utilizar. Bom, pessoal. Agora que vocês limparam a sua objetiva, limparam a sua lâmina, então pode terminar os trabalhos e guardar o seu microscópio e cuidar muito bem esse aparelho, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi mais um vídeo aí de uma série que eu faço mostrando tutoriais de como utilizar o microscópio de várias formas. Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Sobre como utilizar o óleo de imersão no objetivo de 100 vezes de aumento. Então, se você gostou, deixa um gostei aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. E se você já não é inscrito, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos aqui, beleza? É isso então, pessoal. Vejo vocês na próxima. Tchau.